Nesse vídeo eu vou mostrar pra você essa edição da empresa Funko, da edição Mrs. Nisbet, mas aqui no Brasil é conhecido como Senhora Marocas. Se você gostar do conteúdo do canal, inscreva-se e dê o like. Pra quem não lembra da Senhora Marocas, eu vou fazer um breve resumo. Depois do Bud Lightyear ver o comercial do próprio brinquedo dele, ele deixa de acreditar que ele é um patrulheiro espacial e é um brinquedo de verdade. Logo depois ele tenta voar e seu braço acaba soltando do corpo. Posteriormente a Hannah, irmã do Cid, acaba pegando o Bud Lightyear e leva para o seu quarto. Lá ela deixa o Bud Lightyear brincando com suas bonecas e ela acaba vestindo ele com essa roupa. É uma cena muito engraçada e muito icônica pro filme. De repente está aqui a Turamba Maria Tolienta e a irmãzinha dela. Eu acho que você já tomou chá demais por hoje. Vamos embora daqui, Bud. Você não entendeu? Viu, chapéu? Eu sou a Senhora Marocas. Mostrar rapidamente aqui a caixa. Muito bonitinha aqui com essa imagem do Bud, sempre na lateral aqui à esquerda. Aqui o número dessa edição é 518. E aqui no fundo outras versões lançadas. Tem ali o Wood, o Bud, o Porquinho, o Rex, o Slink, o Bupip. Essa versão, o Easy e o Bala no Alvo. E agora eu vou abrir aqui essa edição. Eu achei muito legal essa versão porque justamente vem com o braço solto. Esse Buzz Lightyear não vem nenhum tipo de base, que eu achei bem ruim. Especialmente pelo capacete, que é bastante pesado, de acrílico. E normalmente os fungos alguns vêm com a basezinha que você pode deixar pra ficar mais firme no chão. Essa parte aqui tá em alto relevo. Então fica um pouco difícil até de você colocar em uma base. Eu acredito que talvez, depois de um tempo, ele fique caindo. Por conta do peso do capacete. Mas, de modo geral, o boneco é impressionante. Eu fiquei bastante surpreso com a quantidade de pinturas que tem nele. Se você olhar aqui, realmente tá tudo pintado. Coisas que eu sempre reclamo nos bonecos da Mattel. Aqui você vê que os dedos estão ali em roxo. A mão tem a parte verde pintada. Tem até a parte aqui do botão do laser. Muito legal. Os detalhes aqui da asa. Se você ver, um lado tá em verde, outro lado tá em vermelho. O adesivo aqui na parte central também tem os dois. O Lightyear e o logo ali do Space Ranger. Eu acredito que é um dos mais bem feitos Buzz Lightyear que eu já vi. Eu tenho até uma versão antiga do Buzz. Que ele não tem tantos detalhes assim pintados no nome ali. Lightyear. Não tem esses adesivos que eu vou mostrar pra comparar pra vocês. E o braço aqui solto. Não existe a opção de você encaixar ele. O que eu acho que é até mais legal. E aqui o bule da xícara, né? Muito, muito bacana. Muito bonitinho. O avental tá muito encantador. E tem até a parte aqui, como se passando atrás aqui, prendendo. O chapeuzinho aqui é preso, é fixo. Você não tem a opção de tirar. A Mattel chegou a anunciar e divulgar algumas fotos da edição especial. Que era da Senhora Marocas. Que eu achei muito legal. Mas infelizmente, até colocou alguns sites como no Walmart. Mas eu acho que eles acabaram desistindo dessa edição. Eu espero que a Mattel volte com essa ideia e lance essa edição. Eu não tinha muita vontade de comprar essa edição do Funko. Eu tava esperando lançar essa edição da Mattel. Mas eu acho que eles desistiram. Aí eu acabei pegando essa edição do Funko mesmo. Muita gente acaba pegando o Buzz Lightyear quebrado. E acaba customizando aí. Fazendo o avental. Que eu acho que fica muito legal também. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. E se você gostou do conteúdo do canal. Inscreva-se. Dê o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.